O Santos não terá Vitor Bueno pelos próximos oito meses. Ontem o jogador passou por uma bateria de exames e teve constatada a ruptura do ligamento no joelho direito. Sendo assim, o meia deve voltar somente em 2018. João chegou ao seu oitavo gol no estágio de Taquera no último domingo contra o Botafogo. O centro-avante igualou a marca registrada por Wagner Love e divide a sexta posição na lista de artilharia com o ex-atacante de sucesso recente. O Palmeiras deve contar com guerra no confronto contra o Barcelona de Guayaquil pelas oitavas de final da Libertadores. Contado para ser titular, o lateral Mike saúda o provável retorno do venezuelano e prevê um complicado desafio no Equador. São Paulo demitiu o técnico Rogério Senna no início da tarde de ontem e já está à procura de um substituto. Apesar de ainda não ter sido procurado pela diretoria tricolor, Donival Júnior deve ser o plano A do time paulista para substituir o ídolo são paulino. Meu nome é Vitória Leite e essas e outras notícias você encontra no site da gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.